E vamos começar falando de uma delicinha que eu adoro, que é o amendoim. Será que o amendoim engorda? Será que o amendoim é calórico? Você come amendoim com o quê? Me conte se você gosta de amendoim. Eu vou conversar com a minha amiga Paula Barbosa, que é nutricionista. Tudo bom, Paula? Tudo ótimo. Bem-vinda, viu? Eu adoro amendoim. Você falou pra mim também nos bastidores que você também gosta. Muito, né? É difícil, acho que alguém não gostar do amendoimzinho, né, gente? Mas vem cá, me fala isso que eu disse agora. O amendoim é legal pra gente consumir direto? Que propriedades ele tem? Então, o amendoim, ele é rico em gorduras boas, que a gente chama de molo e poliinsaturadas. Que elas até ajudam na prevenção de doenças cardiovasculares. Por ter essa grande quantidade de gordura, ele é calórico. Então é onde a gente tem que se atentar a quantidades e fazer um equilíbrio aí na alimentação. Na alimentação, né? Esse amendoim aqui, ele in natura, né? Dentro da... como é que eu posso chamar? Da casquinha. Da casquinha, né, dele? É tipo uma vagem, né? É, parece uma vagenzinha, né? Ele é da família da leguminosas. Aham. Ele é um legume? Isso, ele entra como grão, né, no grupo das leguminosas, não das oleaginosas. Porém, ele é considerado e comparado a castanhas pela quantidade de gorduras. E, Paula, aqui ele tá cru, certo? Cruzinho. Não deixa de ser gostosinho, até cru. Isso que a gente tá falando de consumir ele. Tem alguma diferença de eu consumir ele assim, ó, né, como eu mostrei agora, do que esses industrializados aqui, que eles já vêm temperadinho, salgadinho, torradinho? É, esse aqui ainda, acho que ele tá in natura, né, que você vê que ele é só... Às vezes só tem adição do sal, mas essas outras opções, eles são industrializados e adicionados farinhas, né? E esse aqui, por exemplo, é bem... Isso. Salgadinho. Tem muito glutamato, monossódico, então não tem uma boa qualidade. Às vezes eu vi numa embalagem, é feio falar de boca cheia, viu, criançada? Marca meio dia e vinte e sete, eu tô com fome, só comeu a pera hoje, ó, que dó. Vamos adequar isso aí, né? Paula, esse daqui que é cru, muda alguma coisa se eu comer ele? Porque eu tava vendo num saquinho essa semana, eu sempre achando que esses amendoins aqui fossem assados. E no saquinho tava escrito amendoim frito. Exatamente. Aí eu dei um grito, falei, pô, tô achando que eu tô comendo um negocinho assado aqui, gostosinho, fugindo dos salgadinhos, né? E é frito. E quando você pega esses saquinhos, aí você nem imagina, né? Porque, se for lá, não deve conter nada. E normalmente eles industrializados, é sempre bom olhar o rótulo pra gente ver se exatamente ele foi frito. Então é sempre bom comprar, olhar e ver se ele tá escrito torrado, salgado, né? Tem adição de sal, outras substâncias. O legal é comer ele o mais natural possível, é isso? O mais natural possível, só torrado. Isso, isso que eu ia falar. Aqueles que vendem num saquinho, né? Que vende o amendoim cru, né? Pra você fazer receitas e tudo mais. Se eu pegar esse amendoim cru, colocar ele no forno e assar, ele tá bacana pra consumir. Ele vai ser torrado, ótimo tanto pro consumo. Essa casquinha aqui, né? A pelinha, né? É, a pelinha. Que eu costumo tirar antes de comer, fazer assim com a mão pra tirar. Ela influencia em alguma coisa ou ela só serve pra sujar o dente mesmo? Não, é um composto do amendoim, mas ela não influencia em nada. Comer com a casquinha? Porque tem o descascado, não é? Salgado descascado e tem o salgado assim. Ela pode ser ingerida assim. É gosto, é. Ela pode ser ingerida assim. E ó, esse daqui que vende na praia, no mercado, em outros lugares também, mas que é mais às vezes chatinho de encontrar. Quanto que eu posso comer? Porque se eu sentar na frente da televisão com um saco, desde aqui eu vou comer tudo, né? Igual pipoca, né? Igual pipoca, nossa! Ó, então vamos dar um exemplo aí de quantidade calórica. Mais ou menos 50 gramas do amendoim, ele tem em média umas 310 calorias. 50 gramas dá em média de 2 a 3 colheres de sopa. Desses daqui já, né? Isso, do amendoim torrado, por exemplo, sem o sal. Isso, sem a casquinha descascada e torrado. Uma média de 310 calorias. Então, para pra pensar, quando você para ele pra consumir, você come de 2 a 3 calorias? Não. Não, acaba ingerindo mais. Então, para quem está fazendo uma dieta para o emagrecimento, tem que se adequar a essa quantidade. E quem está emagrecendo deve comer o amendoim ou deve evitar? Pode ser uma opção, sim. Não tem problema, até porque o amendoim tem boas quantidades de proteína, né? Vitamina E, minerais. Então, a gente até coloca na dieta para conter essa quantidade proteica, né? Como uma opção de um lanche, né? Mas sempre se atentar. Então, se a gente comparar uma quantidade de 50 gramas do amendoim, que possui mais ou menos umas 13 gramas de proteína com dois ovos, tem a mesma quantidade proteica, só que os ovos têm 160 calorias. Então, a gente sempre observar essa quantidade calórica, comparando os macronutrientes. E agora você vai ter que fechar o olho, porque a gente vai ensinar duas receitas de amendoim que devem ter no mínimo, sei lá, uns 1500 calorias. Que é só de vez em quando, né? De vez em quando pode, né? Então, já que a gente vai falar de coisas doces, deliciosas, a pasta de amendoim. A pasta de amendoim virou uma modinha, né, Paula? Muita gente come, quem vai faz academia principalmente. É legal comer, pós comer? Ela é uma forma diferente de você estar consumindo o amendoim, né? Mas em propriedades tem as mesmas, né? Ele é rico em proteína, tem uma grande quantidade de proteína, então por isso que é usado muito para quem faz atividade física, né? E é uma fonte de gordura boa, então fornece bastante energia. Vamos deixar claro que esse aqui é diferente daquela que a gente compra no mercado, que é com açúcar. Isso. Que aquilo lá também é uma pasta de amendoim, mas é diferente dessa que é industrializada. É industrializada, tem açúcar. Essa aqui eu consigo fazer em casa? Super, e até super fácil. As pessoas às vezes acham que acrescentam outros ingredientes para ela chegar nessa textura, só que não. A pasta de amendoim, ela é só pegar o amendoim torrado, sem sal e sem a pelinha e colocar no processador. Ele vai demorar um pouquinho, porque primeiro ele vai virar tipo uma farofinha, depois ele vai... Sozinho? Sozinho. Só amendoim? A própria gordura do amendoim vai soltando e vai virando essa pasta. Não põe água, não põe água? Nada, nada. Só o amendoim. Então dá para fazer em casa. E para quem for comprar industrializado, sempre olhar na composição, porque ele tem que ter só... O único ingrediente tem que ser o amendoim torrado. Não pode ter açúcar. Não, adição de nada. Para ser saudável. Quanto que eu posso comer dessa pasta por dia? Então, pensar que assim, uma colher dessa pasta é diferente de uma colher do amendoim. Então ela vai ter muito mais caloria. Mais. Então se atentar a quantidades calóricas na hora do consumo. Então dependendo do seu objetivo, então por isso que eu sempre falo que é muito individual, né? Então é consumir com moderação. Tá. E Paula, outra coisa que eu ia falar, consumindo com moderação, desse jeito que você está dizendo, sendo doce, sendo salgado, o que ele pode trazer de benefício para o nosso corpo? É, que nem eu te falei, da gordura boa, né? Então uma fonte boa de gordura que vai nos fornecer energia. Então essa gordura também dá saciedade. Então por isso que às vezes incluir com alguns lanches, entre os lanches, vai te dar saciedade, vai ter uma quantidade legal de proteína. Pouquinho, né? Pouquinho, sempre com moderação. Quantas colheres de sopa você falou que é o ideal? Então, 50 gramas tem em média de 2 a 3 colheres de sopa, tem em média 310 calorias. E 13 gramas de proteína. Agora, se for assim, o negócio muda de figura? Aí eu já nem vou responder. É um brigadeiro... É um brigadeiro... De amendoim? De amendoim. Você vai comer um comigo, Paula? Sério? Eu vou fazer uma nutricionista e comer um brigadeiro de amendoim aqui. Vamos deixar de sobremesa. Lá na segunda-feira, né? Lá na segunda-feira. Receitas que vão açúcar, como essa daqui, que é esse brigadeirinho de amendoim maravilhoso, lindo, que tá chamando aqui, que eu vou devolver ele. Que cheiro. Vou devolver porque eu sou forte. É isso aí, Vira. Né? Já pode. Eu vou comer dessa aqui. Aí, você não recomenda? Ou só de vez em quando? Então, nada tem restrição, né, Miriam? Eu acho que se a gente consumir com moderação, tudo pode. O que não pode é virar... A exceção virar regra. Então, ah, eu gostei, vou comer um por dia. Pode? Não. Entendi. A pasta de amendoim, eu misturo com o quê? Ó, dá pra fazer várias combinações. A mais atual, né, que eu acho que, assim, pra mim é uma das minhas favoritas, é misturá-la com a banana, que é uma fonte de carboidrato, né, de potássio, e um excelente pré-treino, por exemplo, porque vai te fornecer bastante energia. Engasguei com amendoim. Pontade do brigadeiro, né? Se eu tivesse comido brigadeiro, não tinha engasgado. Eu vou ter que morder o brigadeiro pra descer o amendoim, tá, pá? Tá, fica à vontade. Então, com a banana, às vezes num pão integral... Tá descendo ainda, vamos lá. Pão integral na banana. Com uma bolachinha de arroz, então depende, ela combina. Pensa sempre que, porque tem pessoas que acham que ela é doce, ah, vou substituir a pasta de amendoim por um doce. Não, até porque você não vai matar a sua vontade de doce. Ela é doce, porque a gente tá lembrando dessas industrializadas aí, que é puro açúcar. Mas a integral, ela não tem nada de açúcar, ela não... Então, se você tá com vontade de um doce, coma um doce. Não vá querer substituir pela pasta de amendoim, porque você vai aumentar as calorias. Muito bem. Então, tá explicado? Amendoim é bem-vindo, tudo na vida, né? É bem-vindo desde que seja com moderação. Paula, obrigada, beijo. Eu agradeço, mira. Valeu, boa semana. Obrigadão.